A venda de arma de brinquedo pode ser multada e o valor pode chegar a 200 mil reais para quem insistir em vender arma de brinquedo. Tá bom pra você? Quem explica melhor pra gente é Mônica Chagas. Fala, Moniqueta. A maioria dos produtos vem da China e é vendida sem restrições. Desde 1995, a venda e comercialização de armas de brinquedo são proibidas de acordo com o Estatuto do Desarmamento. Mas em algumas lojas, a lei é ignorada. A partir de agora, quem for pego fabricando ou comercializando réplica de arma de fogo poderá ser multado. O valor varia entre 50 mil e 100 mil reais. Mas a multa pode ficar ainda mais salgada se a venda for feita para criança, chegando a 200 mil reais. A gerente dessa loja de brinquedos, que funciona há 19 anos na Saara, diz que está despreocupada. Aqui, ninguém será multado. A gente nunca vendeu réplica de armas. Mas a procura é grande aqui na loja? Um pouco, mas de adultos que procuram, não crianças. A modificação na lei foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial. O projeto é da deputada estadual Marta Rocha, do PSD. É bom lembrar que a restrição à arma de fogo já está contida no Estatuto do Desarmamento. É bom lembrar que no direito penal, toda vez que eu prendo alguém com uma arma de brinquedo, praticando um crime contra o patrimônio, eu uso a qualificadora da arma de fogo. Ou seja, eu aumento a pena daquele que está portando uma arma de brinquedo para praticar um roubo, por exemplo. Já as armas de paintball e airsoft não foram proibidas, porque o controle é feito pelo Exército. A lei pede para que os proprietários devolvam as armas nas delegacias. A população achou válida essa nova alteração. Tem chance realmente de diminuir a comercialização, porque aí dói no bolso, né? Então que nesse momento, ao invés da gente estar comprando uma arma que seja semelhante a uma pistola, né? Eu procure dar um livro para o meu filho, dar um livro para o meu sobrinho, para o meu neto. E aí sim a gente vai estar construindo um país cada vez melhor.